Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Valeu, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra, o canal do torcedor do Botafogo, meu amigo. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like, deixe o seu comentário que é importantíssimo pro canal, porque eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Quarta-feira feliz pro Botafogo! Ontem foi uma quarta-feira de alegria pra torcida do Botafogo. Botafogo classificado pras oitavas de final da Copa do Brasil. 2.600.000 no bolso, meu amigo! Vamos falar hoje um pouco desse jogo de ontem, no qual o Botafogo conseguiu controlar o jogo praticamente todo, os 90 minutos, e botou a classificação no bolso. Show de bola! Galera, o Vasco, curiosamente, não veio pra cima do Botafogo no primeiro tempo. Eu acho que o Vasco até se surpreendeu com a postura do Botafogo no começo do jogo, no primeiro tempo. Eu acho que o Vasco pensou que o Botafogo ia jogar recuado, tentando sair nos contra-ataques. Mas não, o Botafogo não ficou recuado. O Botafogo procurou o jogo. O Botafogo procurou as jogadas. O Botafogo teve mais volume de jogo do que o Vasco no primeiro tempo. O Botafogo teve a oportunidade de fazer até o gol no primeiro tempo. Sempre aquela questão que eu falei no vídeo de ontem, na parte da tarde. A tomada de decisão errada na hora de dar o último passe. Pecamos muito no primeiro tempo na questão do último passe, na questão de dar aquele passe com capricho pra poder fazer o gol. De chutar pro gol. Teve uma bola que o Ronda veio puxando no contra-ataque. E a zaga do Vasco recuando, recuando, recuando. E ele rolou pra direita quase chegando dentro da área. Bate pro gol. Então, o Botafogo tem que saber aproveitar essas oportunidades criadas. A gente poderia ter ido pro segundo tempo com muito mais tranquilidade. O Botafogo, na verdade, controlou o jogo todo. O Botafogo sabia o que tinha que fazer dentro de campo. O Botafogo entrou muito consciente. Sabia que estava vencendo por 1x0. Sabia que tinha um resultado a favor. Mas não abriu mão de jogar, não. O Botafogo jogou, continuou jogando. Marcando o Vasco muito bem. O Botafogo ontem tava muito bem postada ali. A zaga do Botafogo. Kevin jogando bem. Vitor Luiz jogando bem. Os três zagueiros ali se entenderam. Viu como foi uma questão de ajuste. Essas questões de ficar tomando gol no final do jogo. Essas questões de ficar dando mole. Um zagueiro batendo de cabeça com o outro. Era só uma questão de ajustes. O Paulo Autuores ajustou ali os posicionamentos. Tanto de Marcelo Beneveluto, Foxta e Canu. Marcelo Beneveluto jogou muito bem. Foxta jogou muito bem. Canu, então, jogou muito bem. Aquela avenida. Lembra daquela avenida contra o Santos? Avenida pela lateral direita. Avenida Barrandegui. Não teve. Mas não foi porque o Barrandegui não jogou, não. Foi porque o terceiro zagueiro entrou ali, o Foster, e liberou o Beneveluto pra fazer aquela cobertura pelo lado direito. Então, fechamos. Nossas duas laterais estavam fechadas. O Vasco não conseguia jogar. O Caio Alexandre jogou muito bem ontem. Ontem, o Caio Alexandre jogou muita bola. Marcou, buscou, brigou, deu carrinho. O Bruno Nazário, no primeiro tempo, também jogou muito bem. Correu, brigou, deu carrinho. Tu não viu o Bruno Nazário parado. O Bruno Nazário, o outro, tava correndo atrás da bola. Tá pecando no último passe. Tá pecando, tá faltando um pouco mais de capricho naquele passe pra poder decidir o jogo, pra poder transformar a superioridade que nós tivemos no primeiro tempo. Porque o Botafogo foi superior no primeiro tempo. Apesar de eu tava vendo o jogo no Premiere de Pedrinho, Luiz Carlos Júnior e o PVC falar que não. Mas todo mundo viu que o Botafogo, no primeiro tempo, foi muito superior ao Vasco. Ficou com a bola no pé o tempo todo. Criou algumas oportunidades. Mas a tomada de decisão errada não deixou a gente se aproximar do gol e até mesmo fazer o gol. Entendeu? Então o Botafogo o tempo todo controlou o jogo. No segundo tempo, o Botafogo também começou da mesma maneira. O Vasco pensou que o Botafogo ia se defender mais que nada. O Botafogo continuou do mesmo jeito, controlando o jogo. Com uma marcação muito forte. Com uma marcação muito encaixada. O time marcou muito. Do meio pra trás, o time tá muito bem. No jogo de ontem, o time foi muito bem. Do meio pra trás, marcou muito. E outra coisa, no segundo tempo, Bruno Nazário cansou e tomou várias decisões erradas. Bolas que eram pra meter, ele tentou chutar. Bolas que eram pra chutar, ele tentou lançar. Tomou várias decisões erradas. O Paulo Altoório chamou muito a atenção dele ali na beira do campo por causa dessas decisões erradas. Mas o Botafogo continuou sem passar susto. O Vasco mexeu, botou uma garotada lá, um moleque na correria. Um moleque pra prontão, uma correria pra cima do Botafogo. Até conseguiu algumas jogadas pelas laterais, mas sem nenhum perigo. Meu irmão, você escutou falar no Gatito Fernandes ontem? Gatito Fernandes fez uma defesa num chute de fora da área. Acho que foi o Cano que chutou, ele rebateu e depois pegou a bola. Você não escutou falar no Gatito Fernandes? No jogo de domingo contra o Santos, o principal jogador foi o Gatito Fernandes. Então por aí você já tira como a defesa do Botafogo, como o meio campo do Botafogo marcou bem, marcou muito. Porque o Gatito Fernandes não participou do jogo. Gatito Fernandes observou os 90 minutos, só olhou o jogo. Gatito Fernandes ficou lá atrás assistindo o jogo. E isso é muito importante pra gente. Tranquilidade, mesmo ali nos finais, nos minutos finais, muita tranquilidade. Tocando a bola de um lado, tocando a bola pro outro. Perdendo contra-ataques, coisa que a gente não pode fazer. E o Juan entrou muito, mas muito mal no jogo. Juan só fez... Tudo que o Juan tentou no jogo ontem foi errado. Inclusive até no final do jogo ele passou mal num chute que uma perna do cara bateu na cabeça dele numa jogada lá na frente na área. Na qual foi falta e o juiz não deu falta. Ele até passou mal no final do jogo. Mas o Juan ontem, tudo que ele tentou, ele deu errado, fez errado. Fez uma falta no final do jogo lá na lateral esquerda. Na qual o Vasco teve a oportunidade de cruzar a bola pra dentro da área. Então o Juan... Tá difícil pro Juan. Tá complicado pro Juan. A gente tenta, a gente torce, a gente pede pra dar certo porque é o jogador da base. Mas, cara, não tem condições de botar o Juan nesse time mais não. Não tem condições de botar o Juan. Davi Araújo entrou até bem. Entrou bem, tentou fazer algumas jogadas, puxar uns contra-ataques. O garoto aos poucos vai entrando e de repente ele pode dar certo ali. Puxando os contra-ataques ali pelo lado esquerdo do Botafogo. Renteri entrou, fortaleceu muito mais ainda a marcação ali no meio campo. Renteri jogou muita bola também ali no pouquinho que ele jogou. Marcou, fechou os espaços. Show de bola. Agora eu quero falar especialmente de um cara. Matheus Babi muito abaixo. Deixa eu falar do Babi rapidinho. Matheus Babi muito abaixo. Salomão Calu muito abaixo. Salomão Calu tá claramente fora de forma. Pesado. Parece que tá carregando uma geladeira nas costas. Tem que fazer um trabalho ali com o Salomão Calu especial. Apesar que o cara ficou nove meses sem jogar. E se eu não me engano esse é o quarto, quinto. No máximo é o sexto jogo dele. Num campeonato maluco que é o campeonato brasileiro nesse ano. O campeonato brasileiro já é um campeonato que tem... Já é um campeonato que tem as datas muito apertadas. Ainda mais num ano atípico como esse. Então tem que fazer um trabalho diferenciado ali com o Salomão Calu. Porque ele tá precisando de pegar uma preparação física melhor. Matheus Babi abaixo. Pedro Raul entrou. Não conseguiu fazer muitas jogadas. Mas pelo menos mostrou um pouco mais de vontade. Tava correndo. Tava tentando. É isso que a gente quer. Não foi nada de diferente. Mas pelo menos não ficou parado igual uma lesma. Tentou correr, tentou marcar, tentou algumas jogadas. E isso é importante. Mas eu quero parar aqui, irmão. E falar do Ronda. Meu amigo, o Ronda tá jogando muita bola nesse time do Botafogo. Tá jogando muito. Ele já jogou muito no jogo contra o Vasco. No primeiro jogo. No qual a gente ganhou de 1x0. E no jogo de ontem, meu amigo, o japonês marcou. O japonês deu passe. O japonês deu lançamento. O japonês meteu bola. O japonês bateu falta. O japonês deu porrada. O japonês tomou porrada. O japonês tomou cartão amarelo. Arrumou briga. Meu amigo, o Ronda jogou demais. Correu os 90 minutos. No final do jogo, lá torceu o pé e continuou em campo. Caramba, meu irmão. Aí, pra quem tava falando que o Ronda veio passear. Pra quem tava cornetando o Ronda aí na rede social. Nas páginas do Facebook. Nas páginas do Twitter. Nas páginas do Instagram. Olha aí, ó. O cara tá jogando. É só uma questão de tempo. Uma questão de adaptação. Entendeu? O cara veio de um futebol totalmente diferente. E agora ele tá entendendo o futebol brasileiro. E jogou em jogo grande. Jogou bem em jogo grande. Não jogou bem contra time pequeno. Não jogou bem contra jogo sem expressão, não. Jogou bem em jogo decisivo. Nos dois jogos, tanto no primeiro jogo, no qual a gente ganhou de 1x0, quanto no jogo de hoje, o Ronda foi o melhor em campo. O melhor jogador do Botafogo nesses dois jogos contra o Vasco foi o Ronda. O japonês tá jogando muito. O japonês tá ficando afiadinho. Galera, é só comemorar a classificação. Graças a Deus, deu tudo certo. Semana que vem aí, sábado, acho que é domingo, a gente vai pegar o Atlético Goianiense. Vamos partir pra cima. Vamos buscar esses três pontos que agora tem que focar no Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir uma boa vitória contra o Atlético Goianiense. Na semana que vem a gente pega o Bahia pelo jogo atrasado. E a gente pode sair dessa zona da confusão ali. Porque ali, eu tenho certeza, não é lugar pro time do Botafogo. Pra esse time aí, zona do rebaixamento, não é lugar. E a gente vai sair dali já, já. Boa quinta-feira pra você. Muita paz, muita saúde. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, rapaziada.